Eu convenci a não cortar o programa. Pode parar, Will. Você acha que está ajudando estes alunos, mas o que está fazendo é os preparando para serem infelizes e amargos. Tem razão. Corte o programa e certamente vão ficar como você. Já estou farto dos seus insultos, Will. Eles machucam e me dão vontade de socar a sua cara. Você lembra do colégio? Lembra como era? Os alunos eram rotulados assim que entravam no primeiro ano. Otário. Valente. Atleta. Gay. Eu vi quem os integrantes do Clube do Coral realmente são. Sem rótulos, sem preconceitos, o entusiasmo deles. É. A maioria deles não é uma estrela. Mas brilham como elas. Sabe o que acontece quando uma estrela morre, Brian? Ela não desaparece, se torna um buraco negro. Uma massa gigante que suga energia, que não só se quebra sozinha, mas suga qualquer luz que se aproxima dela. Se acabar com o Clube do Coral, não estará só tirando a luz desses meninos. Estará criando 13 buracos negros. Eu quero que fique com o papel. Você deve interpretar Jean Valjean. Eu quero que entenda o quanto a arte é importante para a alma de uma pessoa. Você é um buraco negro agora. Talvez isso te ajude a lembrar o que é ser uma estrela. Então, o que está dizendo é que vai me dar o papel se eu não cortar o programa. Exatamente. Legal, fechado. Tá. Oi, senhor. Sou o novo protagonista. E eu gostaria de deixar algumas coisas bem esclarecidas. Em primeiro lugar, eu tenho muitas ideias. E em segundo, eu não gosto de ser dirigido. Jess, o que está fazendo aqui? Eu disse que ia ajudar você a realizar seu sonho. Não, eu não estou pronta. Tá. Tá sim. Oi, filha. É sua mãe. Acho que isso vai dizer tudo. Eu desejo que Deus vai ser forgiving. Eu desejo que amor não ia morar. Eu desejo que Deus vai ser forgiving. Then I was young and unafraid And dreams were made and used and wasted There was no ransom to be paid No song unsung, no wine untasted But the tigers come at night But the tigers come at night With their voices soft as thunder As they tear your hope apart As they tear your hope apart As they turn your dream to shame And still I dream she'll come to me That we will live the years together But there are dreams that cannot be And there are storms we cannot weather I had a dream my life would be So different from this hell I'm living So different now from what it seems So different now from what it means And this time it's time to say To the spirit of the sea And this time it's time to say And this time it's time to say It's time to say Legenda Adriana Zanotto